Salve galera, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do meu canal Hoje eu vim trazer um vídeo um pouco diferente Eu não sei porque que eu tô começando a fazer vídeo agora toda vez no chão Não tô entendendo Mas hoje eu vim trazer um vídeo um pouco diferente do que eu já venho trazendo pro meu canal Vim trazer um vídeo de jogo, isso mesmo Eu também queria falar pra vocês, dá uma olhada na minha cadeira, se liga Agora ela vai aparecer em todos os vídeos, porque esse trem foi caro demais, velho Então hoje eu vou trazer um vídeo de Fortnite pra vocês Eu vou estar jogando, vai ser a primeira vez que eu vou estar jogando Fortnite E eu falo que vai ser a primeira vez por causa que eu sou ruim, eu sou noob E eu não sou de ficar jogando Fortnite porque eu sou ruim E vocês vão ver como eu sou muito ruim Então como vocês podem ver, a gente tá aqui no começo do jogo Aqui estão os modos, né, tem modo solo, dupla, esquadrão E eu vou estar então nesse daqui, recompensa por Rick Vamos ver como que é Eu já tentei jogar sozinho, não consegui porque eu sou muito ruim Morria toda hora, não conseguia matar ninguém Calma aí, como que dança aqui? Calma Pulei, não sei onde eu vou cair Tipo, eu sei só o básico assim, não tem? É, andar e apertar os botões Só Ih, tem inimigo lá, hein Ih, tem inimigo lá, hein Não tem nada aqui Aqui a gente já achou uma arma Puxa 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 Ah, nem quero passar por lá, deve passar Ih, tem gente que corre, 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 corre Cara, é uma arma boa E morreu Bom, falei pra vocês que eu era noob, né Então já vai deixando seu like aí, se inscrevendo no canal Porque eu sou noob Nossa, vai, eu renasci Ó, já vi um baú ali Pelo menos um eu tenho que matar Eita Voltei com minhas coisas O que que essa parada aqui faz? Peraí, não tem nada do jogo Na moral Nossa Eita, outro bom Ah, mas se eu fazer as trilhas vai cair Nossa, cai não, moleque Nossa, velho Que vacilo Os trilhas que eu tô lá embaixo Agora Vou descer lá Oh, oh Tem uma boita aqui, velho Nossa, 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 nossa Tem gente aqui, nossa, nossa Ah, não, velho Tem gente, tem gente Tem gente Nossa, nossa, nossa De novo, mano Não para Ué Tem ninguém na partida comigo Eu botei de dupla e não entrou ninguém comigo Tô sozinho Vou pular aqui Ai, meu Deus Para de duxir Aqui pra lotar Vai cair no telhado Virei o Homem-Aranha Nossa, velho Coloquei no baú Quando pega as paradas Pega, pega, pega Pega Eu sou muito noob de jogo Na moral Nossa, velho Nossa Aí eu vi o cara E não atirei E ó Vou tentar cair Em cima daquele trem ali Nossa, bugou Não cai Não adianta Nossa, que trinquei esse aqui Vai de voar agora pelo mapa Nossa E aí, eu tô só rodando, não sei É o cara, tô o cara aqui Vem cá, última tarde pistola Nossa, vai morrer de novo, mano Para, toda hora eu morro Não aguento vai morrer não Que que é isso Eu vou cair aqui nessa montanha Sozinho Nossa, vai ter um barco aqui em cima Ih, que a gente vir Tô jogando sozinho de novo, cara Não sei por que Ih, vai cair mais gente pra cá Cadê o baú? Nossa, o cara tá tirando de mim, velho Eu tô voando, não, velho Para de tirar de mim, velho Tá louco Vou de esses caras aí Tô por uma madurada ali Vem, vamos ser amigo Vem, vamos ser amigo Vem, dá uma de calma Eu fiz que esse amigo dele só Que matou ele Vou ficar aqui, vou sair daqui não Ah, mentira que eu eliminei um Batei um, velho Pô, eu sou o cara, baby Na moral Calma aí Ah, não foi você Não foi eu, né? Mas quem ajudou Eu não assisti Eu ajudei, ué Lógico que eu ajudei Eu sou foda Até fora eu ajudo Você é foda sua Ou se eu ia caçar balão Eu ia cair de fado Não, eu sou boa assim Ó, o cara vem aqui, ó Ó, o cara vem aqui, ó Me viu, me viu, me viu, me viu Me viu, me viu, me viu E agora como que eu matei ele? Ah, não, me viu Não fica aqui, velho Tem medo Se eu tirar o tíso Eu vou dar nada comigo Matei dois Matei dois Quem falou que eu era do bem? Quem falou? Ó, outro aqui Os animais sombriam Matei três Matei três Eu sou o cara Eu sou o cara Mas se cair é você Ó o cartão, Kaique, nós que eu tô Mas não vai Porque só eu, Kaique Porque só eu sou bom Se cair não, você caiu Não me cai Ó, vou matar de novo Matar, matar Nossa, velho Eu tava até feliz Já, vou rir Mas, mas que matou Matei três E aí, quem falou que eu era do bem? , a gente tá Eu sou o cara E aí, eu tô E aí Eu vou matar Nossa, tem dois contra um Não, dois contra um não vale Olha, eu caí atrás dele e vou matar Não, caiu Nossa, eu sou ruim demais Não foi eu Não foi eu, não matei, não foi eu também Mas eu matei três Você matou três? Não, eu matei três Vai cair aqui Vou pegar essa arma Nossa, deixa eu pegar a arma primeiro Depois você me mata Tá doido Vou chegar nele por trás Por trás Nossa, como eu tô morrendo do nada assim E aqui tem baú Aí, falei que eu sou o cara Eu falei que eu sou o cara Eu falei que eu sou o cara Vou pegar isso aqui Olha lá Vai ser o outro Aqui, ó Não, não, o outro Deixa, fica quieto Deixa eu jogar, eu sou bom É o escudo, então Você aumenta a sua vida Fica com o escudo Ah, fica de boa Eu sou bom Você não morre com o tio Pé, né? Cadê? Eu quero a doze Cadê a doze Nossa, o cara aqui não é do meu time não, véi? Não Cadê a doze, véi? Nossa, os caras devem estar olhando pra ele e falar Nossa Cê é um merda, véi Cadê? Cadê? Bicho, os caras estão atirando do ceitão mesmo, véi Olha o cara aqui, véi Olha o cara Não foi eu, mas... Tá, nós tomamos com 104 e eles tomamos com 140 Eu acho que nós tá ganhando ainda Não, eles tomam com 140 e ele tá ganhando Se eu não sabe fazer conta não, que ele tá ganhando é nós Olha o cara aqui, o cara Não Se ele faz o outro ponto, o que você ganha? Se matar mais de outra pessoa, tá? Sério, maria Para de falar, véi Cê fala se eu não deixo ganhar Olha o cara ali Que lava esse meu inimigo eternamente Nossa, véi Mas nem espero eu cair, véi Tá louco Aqui você Matei Mais um, agora matei quatro Esse nós é bom mesmo, hein Nossa, véi Ficou uma partida Bom, já deu de eu mostrar pra vocês como eu sou ruim, né O vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado Se inscreve no canal Deixa seu like Compartilhe para todos os seus amigos verem Se você gostar de mais vídeos de Free Fire Ou de qualquer outro jogo Me fale nos comentários Que eu vou estar trazendo pra vocês É nóis Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau